Gente, super sexta, 136 pontos de panfletagem da nossa campanha pelo estado do Rio de Janeiro. Tô saindo aqui da Tijuca agora e se você quiser saber mais, onde tem gente com o nosso material, militando, trabalhando até o final para a nossa eleição de federal 5080 para derrotar o genocida, dá uma entrada no nosso site Glauber 5080. Vamos firmes, dá por pouco, 136 pontos de panfletagem em todo o estado do Rio de Janeiro.